O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errar Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errar Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Crescer o gostoso Deu, mano Eu preciso aprender a falar não um pouco E agora como eu fico nessa casa Eu preciso aprender a falar não um pouco